oi gente aqui novamente para dizer que ontem eu entrei no supermercado para fazer compras fiz as compras saí com uma bolsa pesada fazendo um tempo que não era frio nem calor mas no sol estava quente eu andando a pé carregando uma mochila ao sair do supermercado lá dentro estava tudo geladinho então estava até para mim estava até um pouco frio frio demais né porque tem um geladinho que todo geladinho é frio tem um geladinho que é menos frio e esse geladinho era mais frio então saindo de lá carregando a mochila com as coisas que comprei lá no supermercado aqui no centro de Belo Horizonte de repente comecei a sentir frio e aquele frio intenso as costas geladas tudo gelada na parte das costas mais gelada ainda e lembrei coronavírus o tempo aqui não tá calor tá um tempo médio e eu sentindo frio não pode ser hoje em dia se a gente der um espirro ou uma tosse já vai logo pensando em coronavírus e foi o que eu pensei e quanto mais eu andava mais frio eu sentia e suando também e o suor tava geladinho e eu pensei tá confirmado agora é coronavírus mesmo porque tudo agora é coronavírus que que eu vou fazer agora mas aí eu lembrei que eu sempre me cuidei e se eu sempre me cuidei como que eu posso estar com isso não sei alguma coisa eu fiz de errado agora tô aqui no começo sem máscara mas estou aqui a dois metros de distância um metro e meio mais ou menos mesmo assim ainda uso máscara não estou usando agora mas a máscara tá aí e uso sempre e eu tava vindo pra banca carregando aquela mochila pesada quanto mais eu andava mais frio eu sentia e mais suava então tava complicado pra mim eu também pensei quem sabe eu esteja iludido não eu não estava eu estava sentindo frio mesmo e suado e muito frio quanto mais o tempo passava mais frio eu sentia então pensei quem sente muito frio tá com febre então coronavírus aqui é é o que eu pensei mesmo então fiquei assustado mas até que eu mexia a mochila um pouquinho aí eu pude perceber que eu tinha pegado coisas lá no congelador e coloquei na mochila e tava encostando na minha cacunda nas nas minhas costas cacunda é costas e tava gelando e tava pesado então quanto mais eu andava carregando peso mais suado eu ficava vai vai coronavírus aí foi a salvação da pátria aí eu fiquei tranquilo mas tenho que me cuidar porque isso pode pegar qualquer pessoa Deus queira que não e que eu me cuide para que também não tenha isso e que também você possa se cuidar para que não tenha isso obrigado gostou do vídeo inscreva-se nesse canal deixe seu like deixe seu comentário deixe a sua curtida deixe o seu joinha obrigado